A decisão veio depois de seis consecutivos adiamentos. A obrigatoriedade de uso da placa Mercosul em todos os estados do país e Distrito Federal começa a valer a partir do dia 31 de janeiro, mas não para todos os veículos. O prazo atende à resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, de julho do ano passado, que determina que as unidades federativas do país devem utilizar o novo padrão de placas de identificação veicular. A adoção da nova placa foi anunciada em 2014 e, inicialmente, deveria ter entrado em vigor em janeiro de 2016. Em razão de disputas judiciais, a implantação ficou para 2017 e, depois, adiada mais uma vez para que os órgãos estaduais de trânsito pudessem se adaptar ao novo modelo e credenciar as fabricantes. Países como Argentina e Uruguai já adotaram a placa Mercosul. A previsão é que, em breve, comecem a valer também no Paraguai e na Venezuela. Dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, somente 10 estados usam a nova placa. Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rondônia. A nova placa será obrigatória apenas em casos de primeiro emplacamento, para quem tiver a placa antiga, no caso de mudança de município ou unidade federativa, roubo, furto, dano ou extravio da placa, e nos casos em que haja necessidade de instalação da segunda placa traseira. A nova placa tem o padrão com 4 letras e 3 números, o inverso do modelo atualmente adotado no país, com 3 letras e 4 números. Também muda a cor de fundo, que passará a ser totalmente branca. A mudança também vai ocorrer na cor da fonte para diferenciar o tipo de veículo. Preta para veículos de passeio, vermelha para veículos comerciais, verde para veículos em teste, azul para carros oficiais, dourado para automóveis diplomáticos e prateado para veículos de colecionadores.